Opa! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse quiz diários para a PM São Paulo da Banca Vunesp. Você não vai fazer o concurso da PM São Paulo, fica aqui, porque você vai aprender uma sete aqui muito bom agora comigo. Então vamos lá, vem comigo. Olha só, primeira coisa, para você montar, resolver qualquer questão, é usar o que nós chamamos de método 250. Se liga. O que é o método dos 50, Renato? É um método muito poderoso, onde só de ler o problema, você já resolve 50% dele. Aqui você vê uma figura, já sabe o que é geometria, então já está no caminho. Agora tem que saber qual é a parte da geometria que te interessa. Então vamos lá, uma praça BCD é composta por uma região quadrada aqui, tem uma região quadrada aqui, e uma região com a forma de um triângulo retângulo T, conforme mostra a figura. Aí ele pede a área total dessa praça é D, ele quer a área total da praça. Meu Deus! Calma aí, cara. Olha para cá. A área total da praça vai ser isso aqui, a área total da praça, você concorda que vai ser a área do triângulo mais a área do quadrado? Sim, né? Por quê? Você está vendo, vai ter que pegar a área do triângulo e somar com a área do quadrado. Vai ter que fazer isso, não tem jeito. Agora, como é que eu faço para achar a área do triângulo? A área do triângulo, anota aí, base vezes altura sobre 2. E a área do quadrado? Lado ao quadrado. Então eu preciso, no triângulo eu preciso desse lado aqui, que é a altura. Renato, isso é cateto, tá bom? Mas quando é um triângulo retângulo, você pode assumir que isso é a base e isso é a altura. Porque existe uma relação que diz que o produto da base pela altura é igual ao produto dos catetos, tá? Meu Deus, eu não entendi nada. Então faz o que eu falei. Assuma que ele é altura, tá legal? Porque isso é uma outra aula que não veio caso agora, tá bom? Agora, olha só, galera. No momento que você achar esse cara aqui, que eu marquei, o lado do triângulo, a altura, né? Já é o lado do quadrado, então tu já mata. Só que aqui é um triângulo retângulo. E aí você vai falar para mim, Pô, Renato, sempre que eu tenho um triângulo retângulo e quero achar um lado, eu tenho que usar pitágoras. Sim, mas no método MPP, a gente sempre fala o quê para vocês? Galera, presta atenção. Por quê? Ainda mais na Vunesp. Você nem sempre vai precisar usar o pitágoras, desde que você tenha na sua mente esse triângulo aqui, ó. O triângulo cujos catetos são 3 e 4 e a hipotenusa é 5. Triângulo com cateto 3 e 4 e a hipotenusa é 5. Opa, mudou de novo, o que é isso? O triângulo cujos catetos são 3 e 4 e a hipotenusa é 5, eles caem muito em qualquer banco, especialmente na Vunesp. Mas não tem ali 3, 4 e 5. Por quê? Na maioria das vezes, cai um múltiplo deles. Renato, como é que eu faço para achar um múltiplo deles? O que é que tu... Trocou de novo. O que é que tu vai fazer? Tu vai vir aqui, ó, o 100. Você vai pegar a hipotenusa, é óbvio, ele já deu a hipotenusa. 100. E você vai dividir por 5. Por que por 5? Porque 5 é a hipotenusa. Se você não sabe, a hipotenusa é quem fica de frente para o ângulo de 90. 100 dividido por 5, isso daí dá 20. Tudo bem? Aí eu vou pegar o outro carinha aqui, o 80, e vou dividir por 3 ou por 4. É óbvio que eu vou dividir por 4 aqui, porque a divisão é exata. Então, 80 dividido por 4, isso daí dá 20. Opa, fica ligado. Aqui deu 20 e aqui deu 20. Correto ou não? Um deu 20 e o outro deu 20. Quando dá o mesmo número, o que significa? Quando você faz essa divisão e dá o mesmo número, o que significa? Significa que ele pegou esse triângulo 3, 4 e 5 e multiplicou todos os seus lados por 20. Então, esse ladinho aqui que a gente quer encontrar, vermelho, vai ser o lado que está faltando, que é 3, porque aí já tem o 5 e o 4, sendo que multiplicado por 20. Pronto, esse é o bizuzaço que a gente ensina dentro do nosso curso para os nossos alunos, passo a passo. Mas tem duas aulas, se eu não me engano, sei lá, tem aula lá, não sei qual a quantidade de aulas exatas, mas eu sei que tem aula específica só te ensinando isso, passo a passo, beleza? Quem é da família aí, quem é do grupo dos 5% da família MPP, já está ligado. Se você é, coloca aí, sou, volta, sou, tenho que desativar isso aqui. Se você é, coloca aí, sou dos 5%, tá? Ah, o que é o 5%? Daqui a pouco eu te conto, beleza? Então, 60. Agora que eu achei que ali é 60, o que eu vou fazer? Eu vou achar a área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura, então vai ser 80 vezes 2, sobre 2, né? 80, que é a base, vezes 60, isso tudo divididos por 2, essa é a área do triângulo, tá? 80 dividido por 2 dá 40. 40 vezes 60 dá quanto? 2 e 400. Então, a área do triângulo é 2.400 metros quadrados, tá bom? Então, achei a área do triângulo. Agora, família, eu vou achar a área do quadrado. A área do quadrado é lado ao quadrado, então vai ser 60 ao quadrado. 60 ao quadrado é 3.600 metros quadrados. Maravilha? 3.600 metros quadrados. Maravilha. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai achar a área total, sem problema. Como é que vai ficar a área total? A área total vai ser a área do triângulo, que é 2 e 400, mais a área do quadrado, que é 3.600. 2 e 400 mais 3.600, isso daí dá 6.000 metros quadrados. Quadrados. Maravilha? Tá aí. Essa é a área total. Matou a questão. Sem quiri-quiri, coro-cocó. Marcou o V da vitória na letra B. Zero trauma? Então, se tu quer aprender mais sobre isso, cara, e quer ser aprovado na PM São Paulo, faz uma coisa. Eita, diminui... Tá diminuindo tudo isso, vai ver? Faz uma coisa. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem o link do nosso curso. Clica e vem com a gente, que tem tudo isso lá e muito mais. Zero trauma? Então, se essa aula te ajudou, coloque aqui nos comentários, tá? Que eu vou ficar muito feliz de saber e vou responder um por um. E dá um like, né? Se você curtiu, dá um like. Se você não curtiu, dá um dislike. Mas me fala, assim. Eu tô sendo sincero com você. Eu tô aqui, dando o meu melhor pra você. E seja sincero comigo. Manda aí qual foi o motivo pra gente melhorar. Pra gente estar sempre levando o método MPP pra mais pessoas, tá? Inscreva-se no canal, se tu não tá inscrito. Ative as notificações, porque o MPP não para. Todo dia tem vídeo novo aqui, valeu? Tamo junto. Pra cima deles. Esse foi o quiz do MPP. Tamo junto. Até a próxima.